Oi gente, então, eu tô muito, muito, muito ansiosa, porque minha compradachinha acabou de chegar. Eu vou abrir e já volto. Isso, isso, é da minha mãe. Gente, tá tudo aqui, vamos lá. Eu vou começar com esse fidget cube. Eu vou abrir. Tirei, vamos testar. É muito bom. Muito bom. Próximo. Mini poppet veio da cor que eu queria. Vamos testar. É muito bom. Perfeito. E veio com esse chaveirinho. Próximo. Dimple spinner, vamos abrir. Gira muito bem. Vamos ver. É muito bom. Calma aí, deixou. Meu Deus, é muito bom, gente. Meu Deus, é perfeito. Próximo. O jumbo poppet. Vamos abrir. Abrir. Gente, é perfeito. Muito bom. É perfeito. Veio com o chaveirinho. Wack track. Gente, é muito bom. Melhor do que eu imaginava. Gente, é muito bom. Eu vou fazer o snapper, já volto. Não consigo montar, mas tudo bem. Poppet, vamos abrir. Tá, vamos lá. Gente, é perfeito. Muito bom. Simple Dimple. Olha que lindo. Eu vou pegar todos os Simple Dimples. Calma aí. Peguei. Veio um repetido que eu já tenho. Mas tudo bem, vamos abrir. Abri. Eu não toquei ainda. Gente, é perfeito. Tudo da Shein é perfeito, né? Mas tudo bem. Próximo. Dimple, gente. Eu tô muito ansiosa. Abri. Vamos lá. Gente, é muito bom. Lado barulhento. Muito bom. Próximo. Snapper. Vamos abrir. É muito bom. Próximo. Triple Dimple. Eu tô muito ansiosa. Vamos abrir. Abrir. Nossa, calma aí. Calma aí que é meio difícil. Meu Deus, é muito bom. Esse Dimple de patinha de cachorro. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos tocar, na verdade, né? Abrir não. Nossa, é muito bom. É muito bom. Próximo. É pop-it de caranguejo. Lado silencioso. É muito bom. Lado barulhento. É muito bom. Por último, o Dimple Digits. Não veio da cor que eu queria, mas tudo bem. É muito bom. Tchau. Espero que vocês tenham gostado.